hoje a gente vai de poda na goiabeira olha só como é que ela está a goiabeira quanto você poda ela ela já vem com os brotos e a floração foi plantada por semente está próxima aqui do lago então ela é bem irrigada só que tudo orgânico fica assim mais feinha mesmo ela está saindo com os brotos bem bonita e a gente vai dar uma geral nela aqui quem gosta de poda pode chegar junto aí que a gente vai fazer a tesoura trabalhar esses galhos que crescem aqui o meio da planta a gente vai tirar a maioria deles não vou tirar tudo não porque a gente não necessita tanto assim de muita fruta os cortes sempre sentem esses brotinhos aqui que crescem você pode tirar ele com a mão esse paninho que está aqui foi o que a gente envelopou as goiabas há tempos atrás para encher de bicho quando a goiaba está pequena de um corte quase sem isso a gente fica assim maior um pouco do que uma azeitona a gente pega e embala ela azeitona azeitona primeiro eu vou retirar esses galhos assim você tem que tirar muito daqui olha só esse daqui tira esse é porque está para baixo a vizinha está muito de poda não é filho? sim esse aqui está tirando crescendo para baixo olha só aí tem que arrancar eu vou tirar ele aqui aí ficou essa outra pernada para cá esse daqui está crescendo para lá não tem necessidade mas quando isso daqui esse fruto vai para baixo olha eu não aguento aqui é onde a gente fez a poda nasceu dois brotos agora a gente faz a poda aqui eu tiro esse excesso aqui e vem aqui e faz outra poda aqui mas eu vou tirar esses galhos todos primeiro esses que crescem para baixo e depois eu vou tirar a fonteira nossa muito grave para tirar aquele ali pode tirar olha só isso que pesa para baixo não vai dar certo então vai ter que arrancar pesou já está tirando isso daqui está meio esquisito tá mas isso daí a gente vai deixar ele para o final isso daqui está que arrancar arrancar você senão vai deixar lá tem que arrancar isso aqui meu pai arrancou a raposa quem conhece a raposa? raposa merengões da Silva essa daí é gostosa ela pega por quanto é que vem na frente ela come ração ela pega as meias tem muito galho para cortar não pode? essa poda a gente vai fazer aqui não é aquela poda para vir fruta demais da conta não e a gente não vai dar conta de consumir todas as frutas que vem no pé de goiaba bom talvez eu e o Victor se comer tudo a gente seleciona umas poucas goiabas as outras a gente retira depois ali a hora que vem quem planta goiaba aí sabe não pode deixar todas as goiabas não aí a gente seleciona um pouco delas olha aqui esse daqui está junto de retirar esses galhos aqui tem que arrancar olha só tem dois galhos juntos crescendo nessa mesma direção aqui olha o nosso amigo e o galho aí gente eu vim cá buscar meu galho teu galho eu lá vou tratar dele você está com papo a gente dá comida para ele nosso amigo o galho gente ele dormiu aqui eu ia buscar o galho porque o galho ela é meu diz que o galho é grave é o galinho você não você já come olha o tamanho do papo dela vai tratar dele porque ele está assim meio vai tratar dele os outros tem tudo ele fez o galho com as galinhas aqui a gente poda trata do galho as galinhas juntos ele fez umas práticas no pé aí eu uma hora que chegar lá em casa ele tem que defender dos outros vai ficar um eu vou vender dois para poder ficar com esse é vender os meus galhos para alcançar com ele para não ter perigo nenhum brigar com ele aí eu vou fazer assim isso para cantar normal vocês gostam do barulho aí assim que eu conseguir orar eu vou levar ele deixa eu levar agora ele não vai conseguir defender dos outros né é também eu amo ela é muito não olha aqui é o pai e a filha olha aqui é o pai e a filha é o pai e a filha essa é da minha mãe é essa é da mãe dela olha isso vem tudo em cima da gente sai disso eu aguento não pode ver uma corrida aí é galo é galo acabou que roubaram a comida do galo que não ganha eu ia comer bolinha eu estava sugiada os meninos cortou meu cabelo gente eu ia buscar o galo vou ter que ser cortado meu cabelo aí viu a gente ela é cabeleireira também olha gente ele cortou meu cabelo cortou o cabelo ai gente e ontem a angolada gente aí agora olha lá viu o meu velho buscou o pez onde nós viu que eu com vontade que minha angolada da franja nós pegou e matou umas angolas e comeu angolada mas vai ser bom mas eu comi umas quatro vezes uns quatro gente ele comeu ele comeu quatro pratos os dez estavam em contato mas vai ser bom estava bom demais e eu ajudei a espenar tira-se também os galos é bravo mais vamos voltar a pôs vamos voltar a pôs aqui enquanto milho é comida ali pelas galinhas e a raposa e a raposa está descansando não vai continuar eu estava dizendo a gente tem que escolher um galho esse daqui esse tem que arrancar esse daqui está crescendo uma direção só então a gente escolhe ganhei eu ganhei um galho eu ganhei eu acertei o outro daqui também eu acertei goiaba eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero essa daqui a gente nem tinha visto gente eu fiz na raposa desculpa raposa o meu está ali rodeado gente olha só no teu paraíso mas é tudo meu sim os galos tudo tudo mais olha 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 estou com dois cabelos dois galos e um galo dois galos olha dois galos dois galos olha ai não faz nada será que de mils vai vergonha de mils gente esse aqui é o cabeção parece um dinossauro olha esse não parece um dinossauro olha um dinossauro olha o cabeça esse é o tamanho de uma mão esse é o cabeção cabeção olha barbela de boi gente olha ele sai um indigão de pescoço pelado mesmo olha só que ele não saiu tão grandão assim mas ele saiu melhorado é mas ele é é um galo assim gente pra vocês olharem ele pesa uns 5 quilos e meio gente gente as galas estão tão gordas tão gordas que nós devemos dar agora nós dá só uma vasinha é mais que uma vasinha é uma vasinha não que vazia não assim ó cheia é mas também é muita galinha ó é tudo aqui aí vamos ver aqui como é que está ficando deixa eu ver agora ó tanto de galo que me faz chafodou gente de vez em quando eu fico correndo por aqui eu quase que eu estou pelando uma galinha ela não sai da frente tem um dia que eu quase que saí em umas aulas internadas olha tá ficando bonito é que nem um bonsai se você tivesse um bonsai você conseguia fazer ele ficar bonito olha olha ah gente eu vou fazer uma muda de fruta pra eu poder fazer virar um bonsai pra mim ó gente eu tenho que olhar pra cima pra eu ir a filha noel essa grinta aqui a gente vai tirar ela por quê? porque ela tá crescendo pra rir mas quer colher fruta ou quer colher mas vira igual a caliza ó então cada troca que a gente faz a gente vai ver um pouco feio gente o elemoel aqui tá ajudando me tirar as folhas feias o elemoel tá ajudando nada eu nem sei do que eu posso fazer uai só tirar essas folhas feias eu tô hoje vai entrelaçar com o outro esse daí vai ter que arrancar a gente já pega ele bum acertei o que eu vou estar fazendo depois olha pra você ver a joaninha cuidado joaninha joaninha apoia ela na minha mão por favor a gente coloca aqui ó nesse peraí gente deixa eu ver direito tá meio embaçado gente mas é uma joaninha tchau vai embora nossa ele é voando o galho tá verde ó aí você não pode fazer a poda e largar esse galho verde não porque senão ele não vai brotar aí você corta aqui no galho maduro onde já vai sair a a floração junto com os brotos novos então olha aqui ó aqui não adianta de nada eu cortar ó aqui vai forçar somente criar broto se eu faço o corte mais atrás aí eu vou ter brotação junto com o aflorado tá vendo e broto crescendo pra dentro ele tira tudo hoje em dia que eu acho que meu pai é adolescente porque olha o tamanho do Lemuel e olha o tamanho do Lemuel o Lemuel é o Lemuel da sua criança são os dois metros o Lemuel não para de crescer né o Lemuel pegou aqui o telefone da Gabriela é pra ver se nós ó sinceramente eu sou criança meu pai é adolescente eu sou adulto ah não na verdade eu sou criança mas tá certo né e eu tô aqui prestando atenção que eu não tô entendendo nada o Carlinho eu vou mandar ele lá em casa pra poder ele podar meus pés de fruta os poucos né gente que eu não tenho pés de fruta assim porque quando eu tinha as cabras elas não deixavam eu ter fruta acabou que a gente fez uma poda lá outro dia e tá ficando, tá brotando um monte Carlinho você vai fazer um vídeo mostrando, você tirando os brotos ruins que eu não sei qual é o broto que é ruim, tá brotando pra todo mundo da lado vai lá de novo acontece que se a gente deixar muito broto a gente vai ter só árvore, galho vai ter galho, galho e não vai ter fruta e tal e fruta ali os cabra lá então pede goiabeira lá na minha uns né que eu quero aproveitar olha só como é que tá aqui não tem jeito de largar esse canto então o que a gente vai fazer tira aqui ó que interessante da goiabeira é fácil a folha ela sempre tem uma folha crescendo assim pra cima e outra de lado se você cortar aqui a frente aqui ó cortei pra você ver se eu cortar aqui e deixar o que que vai acontecer vai sair um broto pra baixo e um broto pra cima vai crescer igual um bambu igual o calipro e o pra baixo igual a mandioca vai dar alguma coisa? não então eu tiro aqui ó então ela vai soltar um broto aqui outro aqui e vai frutificar da melhor forma desgaiar pros lados né desgaiar pros lados aí vai tirando pulando com a perna só e esse negócio de deixar uma, duas, três, quatro isso aí é opção de cada um cada um faz do jeito que acha que é melhor mas faz só largar aqui é pé de limão com o cepodô também ele você largou três broto eu acho que não é pode escolher e lá escolha só um três que a vez uma vaca trombava em algum agora já não tem vaca lá mais né não tem vaca junto com os pés de fruta né ah lá tá vendo esse aqui você vai cortar também né isso vamos imaginar esse e esse senão vai ficar uns cutando na mesma direção na verdade esse aqui também é é é só os gente olha a bagunça bagunça muito é pior que a fulmiga cortar dele é quem aí mexe com foda tem que botizar uma veículo é essa aí pra nós entender esse aqui vai pra cima esse aqui foi pra cima mas ele tá em outro andar diferente desse daqui ele tá mais indo pra cá ele tá vindo pra lateral então ele não pode aí esse aqui que tá indo pra cima pra cima pra cima aí ele tá atrapalhando ele vai chegar a um ponto que vai fazer sombra e sombra já chega a das árvores porque a gente quando veio pra cá não tem muito tempo não a gente prodigou as árvores flutas que tinham cortou a árvore não engraçado engraçado que esse pé de manga aqui tá muito grande não é não não gente ué mas não é possível não é possível o que? isso não é manga não não gente eu jurava como isso aqui era um pé de manga olha aqui isso é a árvore mativa mesmo isso é o que? a carne de vaca vaca é seca não mas a carne de vaca gente a gente rança só a carne e tem cheio de manga também que é mais essa tem cheio de manga rançada é tem mesmo parece manga a carne de vaca que eu conheço é outra árvore uma do cerrado sabe por isso que eu tava achando estranho falei as árvores delas tudo podadinhas acho desse tamanho é peraí a que vai acontecer não tem necessidade de eu deixar esse grande esse galho que eu fiz a poda um tempo atrás cresceu aqui onde eu fiz a poda é aí no caso você vai cortar esse aqui vai largar esse aqui lá vai pra lá esse aqui lá vai pra lá esse aqui lá vai pra cá e esse aqui vai pra cima vou deixar ele aqui nada vou tirar aqui essa matéria verde que vai virar tudo a dúvida os bananeiros começando a jogar ali por isso que qual é a banana daquele tamanho gente ele levou uma banana cabeça que cada banana pesava umas 300 gramas ou mais gente nossa gente eu comia duas bananas eu ficava cheio o dia inteiro de tão grande é de você que elas eram as bananas cajuns é banana cajun gente eu conheço aqui não é não? não 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 a banana vem lá da carne sojinha tem aqui pra ver não é sojinha sabe o tanto que ele planta aquela banana vem lá da carne sojinha e lá ela é conhecida como banana canadense agora a baleia dá certinho não sei mas eu conheço uma tal de banana cajun que é grossa só nem daquele jeito só que aí essa já é por aqui já tem aliás há uns 100 anos atrás tinha muitos anos hoje em dia o povo faz não planta nada eu acho meu Deus olha só como é aqui ele está bem baixinho eu vou tirar essa ponteira que vem pra cá que vai crescer pra cá não vai adiantar nada a gente não pode tirar ela aqui assim e largar simplesmente esse toquinho aqui se eu deixar esse toquinho o que vai acontecer? brotar de novo não ele brotaria se tiver esse jeito ele vai secar e vai ser um ponto de entrada aqui de fungos de bactérias então eu corto ele frente aqui então ficou lisinho rapidinho isso aqui ficar atriz e a planta recupera normalmente isso aqui foi o que eu falei mais cedo quando a gente tampou as goiabas as goiabas vai dar goiaba baixinho e a gente vai colher bastante goiaba aqui isso aqui já inventou de gema de brotação olha aqui como é que vai ser eu vou deixar um galho desse daqui crescendo para baixo igual mandioca ficou bonito esse aqui o que aconteceu pode ver que ele está torto aqui envergado foi porque eu amarrei ele para baixo para eu aproveitar ele porque se não ele ia crescer para cima e aqui eu não tenho não tenho nada olha gente o jeito que ele ficou bonito virou uma palma tem um dois três quatro cinco não precisa de estudo não precisa não mas aí o que vai acontecer cada um desses vai produzir aí eu vou retirar esse aqui ai ela vai ficar bonita espalhadinha finalizando aí a gente lembrando tem uma goiaba aqui tinha visto daqui um dia a gente vai comer ela está meio protegida aqui o Vitor chegou aqui na área não é Vitor? falou na hora de comer ele já chegou correndo quem não gosta de comer olha gente muito boa aí o que está acontecendo agora a gente já aplica aquela calda bordalesa que eu sempre estou aplicando na maioria das frutíferas essas folhas aqui atrás aqui o critério de cada um pode ser investigado porque elas não colaboram com nada não ele vai ficar bonito você vai ver esse daqui não foi feita aquela poda de formação igual a gente faz quando vai produzir em grande escala mas ele nasceu por semente e a gente deixou ele aqui crescer por que que eu deixei esse daí um pouco que se tinha esse daqui tem dois rodinhos com flor então eu vou aproveitar eles o que que acontece com a com a goiaba na hora de você envelopar ela normalmente ela nasce duas flor aqui assim cheio de flor e numa própria flor e numa própria flor às vezes nasce três frutinhos você deixa aquilo tudo ali e vai virar uma quizumba da nossa virar uma pititiquinha assim o que que vai acontecer você quando alterna olha aqui como é que faz tem uma fruta daqui e tinha um botãozinho daqui deve que algum algum bichinho venha cá e já pate nele é assim que funciona quando é orgânico não bate muita coisa ali que você vê os bichinhos não sei se está dando pra ver aí o que que acontece os bichinhos atacam e pra acabar de enterar esses bichinhos deixam ali uma secreção açucarada e vem as formigas pra se alimentar dessa secreção açucarada ele está vendo fogão lá né gente é só espécie de fogão aí ele deixa aí uma secreção açucarada e as formigas vêm pra se alimentar dessa secreção e protege aí esses bichinhos então acaba que acaba que vira uma proteção ali da da espécie uma espécie protege a outra e isso acaba que atrapalha que vira uma praga danada mas por que que é assim antes há tempos atrás aí tudo produzia normalmente mas com tanto de plantação de lavoura que tem ao redor o pessoal vai lá planta quer produzir muito é assim que funciona né então faz ali os devidos cuidados ali com a plantação deles lá então tudo quanto é bicho que tem lá vem aqui pra cá é então parou com isso igual fica bonito dá beijo no pai olha que linda gente pretona granona bonitona ela cruzada de brama parece não é botar na fruta aí o que que acontece essa planta aqui ela nunca vai produzir aqui daquela forma que a gente vê aquelas goiabonas grandonas e tal porque a gente não passa nenhum herbicida nela então acaba que uma 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 flor é perdida um galho ali às vezes atacado então suga ali a seiva da planta mas mesmo assim a gente colhe aí um fruto mais gostoso né mais docinho que eu tava comentando aqui a respeito de intercalar o fruto porque quando nasce aqui duas se você deixar as duas vai deixar vai nascer uma goiabinha pequena aí você deixa exemplo essa daqui e essa outra daqui uma de um lado e uma do outro aqui a gente vai deixar porque a gente nem sabe se vai progredir uma flor ou outra isso é depois que já tem a goiaba aí a gente escolhe uma goiabinha e envelopa ela cobre ela e a gente não tem que aplicar nenhum inseticida e a gente colhe ali uma goiaba bem gostosa docinho não é Vitor olha o patinho que veio lá pra casa olha gente já tá um patão esse foi o vídeo que a gente fez aqui junto com a podre o Lemuel veio buscar o galho e acabou no caso que tem que esperar não melhorar também pra levar né gente ó gente então esse foi nosso vídeo espero que vocês tenham gostado né fiquem todos com Deus com Deus chau gente tê tê